Atenção emissoras, forma-se neste momento. A super rede de rádios para a retransmissão do programa, a conversa é com a série Trindade. Até que enfim é sexta-feira! Que maravilha! TDIF, sextou, sextou, sextou! E eu aqui estou com o coração cheio de alegria, preparado, preparado para fazer o melhor programa da minha vida, porque aí do outro lado eu sei quem está. É você, a pessoa mais importante do meu trabalho. É por você que eu amanheço todos os dias, com esse pique, com essa alegria, com o coração cheio, lotado de amor e uma boroca véia feia, rapaz, toda rasgada, mas checada, apuradinha, entregue só o filezinho, sem cabelouro, sem muçuraca, só o maciço da informação à verdade que nos interessa. Obrigado, meu amigo caminhoneiro cortando as estradas, o meu grande maranhão e eu aqui no arredo. E digo sempre, obrigado, valeu pela carona que me dá, meu amigo que está indo para o trabalho, já voltando nesse carrão lindo. Que maravilha que você tem uma sexta-feira abençoadíssima, maravilhosa! Obrigado por tua companhia, tá bom? E você que está comigo no ouvido em qualquer parte do Brasil, pelo Rádios Net. Programa A Conversa com Acelio Trindade. Obrigado pela sua companhia, não me deixa, me leva no ouvidinho aí pelo Rádios Net, obrigado pela gentileza, você que está indo para a roça, não me deixa também não, coloca o rádio debaixo do sovaco, leva o acelhão contigo, porque a partir de agora onde houver um rádio ligado, não tem solidão, eu faço companhia para você, você faz companhia para mim e a gente começa sexta-feira hoje com o Nel Strauss, esteja disposto a sacrificar o que você acha que tem hoje, pela vida que deseja ter amanhã. Ai, eu já me meti numa boca dessa, hein? Deu certo, cara, mas é difícil pra caramba, você está ali tudo bem, está tudo acomodado, está tranquilo, sabe, décadas naquela mesma coisa, de repente você resolve, cara, deixa eu mudar aqui, para ver o que que acontece, esteja disposto a sacrificar o que você acha que tem hoje, pela vida que deseja ter amanhã. Parou a sério e deu certo, agora tem que ter coragem, tem que ter coragem, viu, não é fácil, não, você está ali, está tudo bem, de repente você rompe com tudo aquilo para ver uma coisa melhor, às vezes dá certo, às vezes pode dar errado, mas eu quero que você tente, tá bom? Nel Strauss é um autor de bestsellers e jornalista norte-americano, ele é conhecido pelos pseudônomos de Style e Chris Pauls, isso mesmo, olha a mensagem dele, esteja disposto a sacrificar o que você acha que tem hoje, pela vida que deseja ter amanhã. Atenção, rede de emissoras, está entrando no ar, programa A Conversa é com a Célio Trindade, jornalismo responsável, moderno e com foco apenas no que é essencial da informação, programa A Conversa é com a Célio, agora no seu rádio. Polícia para quem precisa, polícia para quem precisa, dê polícia. Programa A Conversa é com a Célio Trindade, plantão policial. Agora no seu rádio. Vamos começar o programa de hoje, porque um suspeito de assassinato e estupro em porção de pedras, Maranhão, graças a Deus, foi para a grade lá no Tocantins. Quem tem os detalhes é ele, Antônio Filho. A Secretaria de Segurança Pública do Maranhão e do Tocantins estão acertando os detalhes para a transferência de Cleito Constantino, principal suspeito de ter assassinado Dedé de Marina e ter praticado um crime de violência sexual contra uma criança. Os dois crimes ocorreram em porção de pedras. Cleiton foi preso quarta-feira na cidade de Porto Nacional do Tocantins, numa operação conjunta das forças de segurança dos dois estados. Após ser informado da prisão, o delegado de porção de pedras, Marcelo Lopes, falou à imprensa. Foi um trabalho que envolveu várias pessoas, o setor de inteligência aqui da Polícia Civil do Maranhão. Passei diversas informações para eles. Me relataram que Cleito estaria na cidade de Porto Nacional, em algumas posições para encontrá-los. Diante dessa situação, eu fiz contato com os amigos de Palmos, parte de operações especiais. Eles, de pronto, também fizeram contato com o Porto Nacional, com a delegacia de lá, que fizeram contato comigo, montamos essa rede, passei todas as informações, a gente cumpriu essa prisão. Na verdade, ela não pôde ser cumprida na semana passada devido à situação das eleições, né? A polícia militar que efetua a prisão. Um somatório de esforços, a gente consegue efetuar essa prisão, que era muito importante, e a investigação vai continuar. Precisa entender como é que foi, quem participou, a gente não pode ter pressa. A gente sabe que a gente vai trabalhar em cima disso aí e vamos dar a resposta devida. Deté de Marina foi assassinado em dezembro de dois mil e vinte e dois. Em agosto deste ano, a vítima teve os gestos mortais encontrado dentro de uma fossa em uma chácara de propriedade de Cleito. A violência contra a menina de doze anos ocorreu em outubro de dois mil e vinte e três. Em desfavor do preso, tinham dois mandados de prisão. De poção de pedras, no médio Mearim, Antônio Filho. Sujeitinho peça ruim, né rapaz? Tava livre, graças a Deus, a polícia civil fazendo um excelente trabalho, conectando aí dois estados, Tocantins e também o estado do Maranhão, vão colocar esse sujeito atrás das grades. A justiça já havia feito a parte dela, tanto é que contra ele existiam dois mandados de prisão e o cara tava aí com estupro de vulnerável, doze anos de uma menina e um assassinato em poção de pedras. Parabéns, polícia, parabéns, justiça. A gente continua falando de fatos policiais, vou trazer agora o delegado Humberto Mácula, ele é da Polícia Civil do Piauí, porque ele traz relatos interessantes sobre aquele, aquelas prisões que ocorreram esta semana, de uma turma que influencia você a jogar nesse tal de tigrinho, fica milionário rapidamente, começa a lavar dinheiro ilegal com lojinha fraca, sabe, inventa um negócio qualquer, pra poder tentar justificar que você, do zero, começa a ganhar oitocentos mil, que um meio milhão de reais por mês, duzentos mil. Tem como? Não tem, a polícia olha logo e vê logo sua vida cheia de luxo, é bebendo cerveja o tempo todo, é putaria. Rapaz, esses caras, além de idiotas, além de pobres, mentalmente falando, eles chegam a ser ridículos, eles e elas, porque dona Brenda, ontem nós colocamos aqui, chegou a delegacia, desenhando, ah, eu vou continuar jogando mesmo, tô podre de rica, sem contar que isso vai pesar contra ela, em todas as fases processuais, ela vai sair, porque tem que liberar mesmo daqui a alguns dias, mas que essa turma vai voltar, vai. Senhor Pedro Lopes, famoso loquinho, tá preso. Dona Brenda Raquel, que é a Brenda Ferreira, debochada, tá presa também. Sábado, aliás, quarta-feira. Senhor Diogo Macedo, o famoso Diogo Chenon, tá preso. Dona Letícia Ellen Negreiro de Abreu, foi pra grade também, quarta-feira. Dona Milena Pamela, tá na grade, tá sendo procurado o famoso Robim da Carne, senhor Antônio Robson. Teve bens aprendidos, Raimundo Alves Torres, o Cabo Jairo, o cabo da PM, meu Deus do céu, tem necessidade, tem seu emprego. É de uma corporação que não pode ter o nome sujo. Tá lá, seu Cabo Jairo, teve bens aprendidos e tá preso. Seu Avelado Zez Mota, o homem do reggae, esse aqui corta o reggae na internet que é uma beleza, sargento mota. Esse aqui foi só busca na casa dele. Marta Evenly, a famosa Irla Lima, na rede social. senhora Maria Geicelli, da Babados Teresina, busca na casa, busca na casa também, o dono do Teresina Fofoqueira, senhor Jefferson Vitor. A PM, a Polícia Civil também tá na captura do senhor Mateuzinho, senhor Mateus Guerra da Silva, João Vaz Neto, tão querendo meter a mão no seu Yasmin Sales, dona Yasmin, e já meteram a mão lá em São Paulo, no seu Douglas Guimarães Pereira Neves. Tem que ir pra grade, tem que ser desmoralizado, porque tão prejudicando pessoas. Pobre velho que não tem nada, só tem o Bolsa Família, tá lascando o Bolsa Família todinho nesses jogos, porque esses irresponsáveis ficam influenciando as pessoas a fazer algo que nunca vai dar certo. A única pessoa que ganha dinheiro com isso aí é o vagabundo, dono desse tal de negócio de tigrinha, esse jogo réi fuleiro de internet, e esses sujeitos que ficam tentando dizer pra você que isso é bom. Só isso. Olha a palavra do delegado Humberto Máculo aí. Preste atenção no que o delegado vai dizer agora. Fale, meu delegado. Hoje estamos cumprindo essa investigação, essa etapa da investigação, que combate essa prática nociva do jogo de azar e da lavagem de dinheiro, né? Pessoas estão, recebemos denúncias de pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão tentando tirar a própria vida, pessoas que tentaram reaver o dinheiro que perderam nessas plataformas, não foram atendidas, e é um importante passo no combate dessas práticas ilegais. Apesar de ser uma prática popular, é uma prática nociva à sociedade, justamente porque divulga plataformas que não são regulamentadas, plataformas que não são auditadas, plataformas que você não encontra a pessoa com caso de uma reclamação. Temos também a suspeita do estelionato, pessoas que jogavam, não recebiam, procuravam essas pessoas, pessoas não ligavam pra essas vítimas, não tinham a preocupação de recebê-las ou resolver um problema, um eventual problema que estivesse acontecendo, né? Justamente por isso, essas plataformas não são de maneira nenhuma confiáveis. É exatamente isso que acabou de dizer o delegado Humberto Mácula da Polícia Civil do Piauí, eu volto a dizer, a Polícia Civil do Maranhão tem sido omissa nisso aí, fraca demais, fraca. Você vê esse tipo de publicação aí, em blog, vê, influência, esse negócio de, sabe, negócio digital, uma frescura toda aí, fazendo e acontecendo e a Polícia do Maranhão calada. No Piauí é diferente, tá aí o exemplo. E tudo que o delegado disse aí é verdade, depressão, cabaganha não recebe, não tem a quem reclamar, ainda assim tem idiota que acredita. Sobretudo nesses safados que ficam influenciando você a jogar nisso aí. Vamos embora, vamos falar de coisa boa agora, um aviso aqui você nesta sexta-feira, onze de outubro, você sabe o que é desligamento programado, sabe? Da Equatorial Maranhão, vou te explicar, a rede de distribuição de energia elétrica, assim como praticamente tudo, também precisa de manutenção preventiva e para que essas manutenções ocorram com segurança, a Equatorial realiza o desligamento programado, um importante investimento da empresa para melhorar a qualidade do fornecimento da energia elétrica. Toda vez que acontece um desligamento programado, os clientes recebem o aviso com antecedência, por meio de carta em sua residência. Em alguns casos, os avisos também são divulgados nas rádios ou em carros de som. E para a sua segurança, se você recebeu algum aviso de desligamento programado, não mexa na rede elétrica da sua casa ou comércio. Isso pode ser muito perigoso, pois a energia pode voltar antes do horário previsto. Por meio do site www.equatorialenergia.com.br, você pode acompanhar e saber os locais onde a Equatorial realizará os desligamentos programados para a melhoria do fornecimento de energia elétrica. Equatorial, há vinte anos pelo cliente hoje, pelo futuro, todo dia. Programa, a conversa é com Arcelio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia-a-dia. Hoje é sexta-feira, hoje é dia de hospital de olhos, Luiz Castelo Branco, nove, noventa e nove, três, três, quarenta e três, quarenta e sete, nove, noventa e nove, três, três, quarenta e sete. Nós estamos te esperando aqui na avenida doutor José Anselmo no bairro São Benedito. Sexta-feira, hoje é dia de doutor Paulo Henrique, de oito às quinze horas. Ele é especialista em piterígio, mas faz exames, faz o diagnóstico de qualquer doença do olho e tratamento também. Sabe por quê? Porque ele pertence à melhor equipe de oftalmologistas do Maranhão e do Piauí, do Nordeste todo, gente. Hospital de olhos Luiz Castelo Branco, corre pra lá, até às quinze horas, hoje, doutor Paulo Henrique, caweb fibra ótica. Alô, doutor Carlos, grande abraço, obrigado pela sintonia de sempre, nove, oito, um, três, três, oito, meia, doze, faça como o nosso querido Neto Cristino. Alô, irmão Neto, rapaz, ele tem caweb em casa, é só felicidade, não tem dor de cabeça, não tem negócio de contrato, fidelidade, nove, oito, um, três, três, oito, meia, doze, Timbiras, 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 terra dos palmeirais. Nove, oito, um, meia, nove, setenta e oito, zero, zero, esse finalzinho foi em homenagem aos índios guaranis, lá do início da história de Timbiras. Nove, oito, um, meia, nove, setenta e oito, zero, zero, codoto, bem de história, hein? Nove, oito, um, meia, nove, setenta e oito, zero, zero, já, já, doutor Robson Antônio, esse cantor maravilhoso, vai ligar aqui e vai dizer, Célio, tu tá errado, opa, não era os guaranis, não, cara, pelo amor de Deus, é isso aí, corrija-me, corrija-me, Timbiras, nove, oito, um, três, três, oito, meia, doze, quem quer caweb, quem quer fibra ótica de verdade, sem problema, sem dor de cabeça, liga agora, nove, oito, um, três, três, oito, meia, doze, eu tô em Codó, Célio, eu quero a melhor pra minha casa, eu não quero mais dor de cabeça, eu não quero mais internet ré, que trava, que engase, que entope, eu não quero mais, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, então pede caweb, papai, nove, oito, um, meia, nove, setenta e oito, zero, zero, nove, oito, um, meia, nove, sete, oito, zero, zero, simbora, em nome de produtos de limpeza da marca econômica, a limpeza que você precisa, alô, dona de casa que tá afim de fazer uma varreção bonita, linda, em qualquer lugar, leva a vassoura faxinha, não perca tempo, não, faça como dona Bibi da FC Oliveira, essa aí só faz o negócio, na casa dela, com vassouras da marca faxina, e o rodo, rodo duplo, esse limpa de verdade, e lá no banheiro, hein, escova sanitária faxina, não perca tempo, leve o melhor, não vai arranjar confusão com sua mulher, vai. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui, programa A Conversa é com a Célio Trindade. Vamos trazer a Elisete Sarges, que é da Federação das APAES aqui do Maranhão, porque desde ontem tá rolando o que a gente chama de 11º Festival Estadual Nossa Arte. O que que é? APAES de todo o Estado, 13 na verdade, estão em São Luís para uma espécie de competição. São seis categorias em que essas 13 APAES se inscreveram, e as pessoas atendidas por elas, que são pessoas com determinados tipos de deficiência, vão participar, vão competir entre si, para que a campeã vá em dezembro ao Rio de Janeiro, onde ocorrerá o 12º Festival Nacional Nossa Arte. Aqui no Maranhão, assim como em nível nacional, eles vão concorrer em teatro, dança popular, dança contemporânea, literatura, música e artes visuais. É isso, que legal, né? Agora a gente vai ouvir a Elisete Sarges falando sobre os benefícios disso. O que que as APAES conseguem trabalhar com os seus beneficiários, com os seus usuários, as pessoas que são atendidas, quando realiza o evento Festival Estadual Nossa Arte, pensando já no Festival Nacional Nossa Arte. Por favor, roda. Levando esse ano seis números de artes, né? A dança, a dança popular, a arte cênica, artes literárias, artes visuais e a música. Então, como já foi frisado, é uma competição primeiramente estadual, onde vem APAES de outros municípios, para São Luís, para essa competição, e aí uma vez classificado, eles concorrem com as APAES do Brasil. Então essa preparação, ela já vem um tempinho, né? A gente já está há um ano treinando, preparando os nossos alunos para esse momento. E isso, assim, é de suma importância para nós, porque desenvolve os nossos alunos em todos os campos. Então a APAES, no Centro de Atendimento Educacional Especializado, visa de trabalhar o desenvolvimento cognitivo. Então com a dança, por exemplo, eu consigo trabalhar as expressões corporais, eu consigo trabalhar a cognição, porque eles precisam aprender e memorizar os passos que eles têm que dançar. Então eu consigo trabalhar a atenção, concentração, memorização, psicomotricidade. Então todos os campos, onde a gente entende que eles podem se desenvolver, a gente consegue explorar através da arte. Super legal essa competição entre as APAES Maranhão 13, estão participando, termina hoje, tá bom? Mas os vencedores irão para a etapa nacional no Rio de Janeiro em dezembro. Espero que o Codó esteja participando também. Legal, né? Vamos para o nosso primeiro intervalo comercial, em nome de Tropical, Mania de Preço Baixo. Codó, Timbiras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro e Pio 12. Tenha a honra de ter essa vermelhona, onde a pessoa pode entrar, comprar o que quiser, imóveis e elétrons. Se for um móvel, a gente leva na tua casa. Se precisar montar, a gente monta. É tudo de graça. Como é que eu pago na vermelhona, Célio? Ei, tem um carnezinho aqui para você do tempo do Escrânia Chavô. Não se preocupa, não. Aqui na Tropical, é ordem do Nonato Sampaio. É tratar bem do começo ao fim. A relação com o cliente é a melhor possível, porque a Tropical nasceu para te fazer feliz e continua crescendo. Mais lojas estão vindo aí. Olha, olha. É Tropical. É vermelhona. A bicha sabe trabalhar, sabe trabalhar. Célio está falando pior do que todos os dias. É porque hoje eu não estou meio normal. Hoje, se eu topasse um enxame de abelha, eu como mel é com a boca em cima do... Mordendo abelha e tudo. Só de gente boa que eu estou hoje, meu amigo. Varejão São Luís. Tudo em cinco vezes nos cartões sem acréscimo. O que você está querendo é jeans? Ai, ei, ei, ei. Venha, 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 venha agora mesmo. Porque o tema é de tudo. Eu tenho bermuda short para criança. Olha, eu estive essa semana no Varejão São Luís comprando umas roupas para doutor Benjamim. Gente, é um sortimento incrível. São muitas opções para o seu garoto. Estava procurando uma camisa Gola Polo. Acabei desistindo porque eu vi tanta coisa boa que eu digo, rapaz, que esse cabarré vai gostar demais. Mas levei várias coisas, paguei direitinho. Eu gosto de comprar no débito, não gosto de comprar nada a prazo. Só aquilo que é realmente necessário. Paguei direitinho. O tratamento é uma maravilha. Eu adorei estar mais uma vez dentro da Varejão São Luís e recomendo para você roupas de todos os estilos, para todos os tamanhos, todas as idades. Para quem está também acima do peso, até extrager. É um sortimento incrível e é por isso que o Varejão São Luís faz tanto sucesso. Dá uma passadinha agora mesmo no Varejão São Luís da Rua Afonso Pena e eu pude experimentar o clima, gente. É como eu realmente digo, é gostoso. É confortável comprar no Varejão São Luís, pertinho ali das lojas americanas, centro de Codó, na Rua Afonso Pena, nosso centro comercial. Moda Praia, tem para você toda a linha para você que gosta de academia. Homem, mulher, evangélico, tudo. Sessão de óculos esportivos. Os melhores estão lá. Experimente. Varejão São Luís, o baratão da cidade. Atenção emissoras, para o intervalo. A conversa é com a Célio Trindade, volta já. Se inscreva, se inscreva no video. E aí Atenção emissoras E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago é porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash. E com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, a liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o que pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vida. Todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra, comprar sua casa própria, trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível. Só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais. É isso mesmo, 300 mil reais pra você mudar de vida. Brasileirão, campeonatos europeus, UFC e muito mais te espera. Acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade. Brasil Esportes, esporte é tudo. Olá, eu sou o Leandro de Sá e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro, o mais completo e moderno de Codópolis. Aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais. Eu sou médico neurocirurgião, eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças. Na parte do atendimento adulto, a gente faz atendimento de diversas patologias. Desde dor de cabeça, que é a cefaleia, doença de Parkinson ou algum outro tremor. São várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta. Na faixa etária pediátrica, a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento. Que aí inclui transtorno do espectro autista, TDAH, que é hiperatividade, atraso na fala. Diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso ali no desenvolvimento da criança. A equipe multidisciplinar, ela vai ser essencial pra que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório. E aqui a gente tem toda a estrutura. Tem tomógrafo, exames laboratoriais, eletrocercalograma, exames da parte cardíaca. Então a gente tem toda a estrutura ali pra que a gente consiga entregar o máximo de qualidade ali no atendimento ao paciente que precisa de algum, que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento. O Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó. Estamos na rua Marcos Rodrigues, 1818, no bairro São Pedro. Quando foi que você chegou à conclusão de que investimento não funciona? Quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar? Qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes? Ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento consideradas seguras, mas com altas taxas de juros e muita burocracia? A gente não sabe, mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável, com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal. Comece já a investir no seu futuro com agilidade, flexibilidade e muita segurança. Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu? Então venha para a ótica HP. Aqui temos estilo, qualidade e excelência. As melhores marcas em um só lugar. Na ótica HP tem um modelo para cada ocasião. Lindos óculos de sol, óculos de grau, armação e lentes de contato. Temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas. Para nós, você é mais que especial. Temos consulta todas as segundas-feiras, a partir das 14 horas, na compra do seu óculos. A consulta é grátis. Ligue 98203-1840 e agende sua consulta. Nós temos as melhores marcas, nós temos as melhores formas de pagamento. À vista, ótimos descontos. Aceitamos todos os cartões. Ou se preferir, temos nosso crediário próprio. Ótica HP. A melhor para você. Praça Ferreira Baima, 529. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e quilômetro 17 à internet. Na CaWeb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800 099 0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169 7800. CaWeb. Quem usa aplaude. CaWeb, o melhor provedor da região. CaWeb, a sua melhor escolha. Olá, mulheres. Como ginecologista, eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde para evinir possíveis doenças. E para incentivar ainda mais esse cuidado, no mês da mulher, estamos oferecendo um como promocional imperdível. Aproveite essa oportunidade. Agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo. Vamos juntos para uma vida mais saudável e plena. Esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano, é importante para o atendimento da população? Com certeza. Eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você, amigo e cliente. Porque sem vocês nada estaria acontecendo. Sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos, nossos clientes. E também investindo pesado na parte de tecnologia. Porque hoje o que a gente preza? Qualidade. É como eu sempre falo, às vezes você costuma pagar mais barato, mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa, né? Então, você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem, venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar. Para finalizar o nosso bate-papo, uma sua mensagem para os pais. Já passou, mas está valendo porque tem festa aqui hoje. Justamente. Quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade. Parabenizar também meu pai, que acho que muitos sabem aí, né? Que sofreu um acidente já 60 dias atrás, está em fase de recuperação em Teresina. Dizer que eu lhe amo, certo? E conte comigo, porque juntos somos mais fortes. Um grande abraço. Pré-Vestibular Infinity Codó. A sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil. Aulas 100% presenciais. Turma exclusiva para medicina. Turmas manhã, tarde e noite. Temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem. O Infinity também prepara você para concursos públicos. Nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas. Não espere o edital sair. Se prepare com antecedência. Infinity Pré-Vestibular Codó. Educação com excelência para grandes conquistas. Avenida Maranhão, número 600. Contato pelo noventa e nove nove oitenta e quatro quarenta e quatro setenta e dois quarenta e um. Ou pelo Instagram. Arroba Infinity Vestibular. Promoção, promoção de internet. Eu vou querer. Basta assinar aqui. Ei, eu quero sair. Só daqui um ano eu pago a multa. Quem entrega o que promete não te prende. Na Regional Telecom não tem contrato fidelidade, nem pegadinhas. Confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão. Instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com trinta dias. Regional Telecom. Vai de regional. Oi, ilusão. Ainda tem esse monte de multa para pagar. Já estamos de volta. Já estamos de volta. Programa A Conversa é com a Sérgio Trindade. Estou de volta para falar com os homens agora. Olha, o Maranhão em nível de Brasil e em nível de mundo concentra a maior quantidade proporcional de casos de câncer de pênis de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer, a IARC. Para se ter uma noção, a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer diz que no Maranhão são 6,1 casos por cada 100 mil habitantes. 6,1 casos por cada 100 mil habitantes. E aí está rolando desde o dia 9, termina hoje 11, em São Luís, a primeira jornada, aliás, é o primeiro congresso de urologia do Maranhão, junto com ele a primeira jornada de cirurgia robótica de câncer e a primeira jornada de contra o câncer de pênis. Eu vou trazer agora a fala do doutor Sérgio Moura, ele é urologista, está à frente desse congresso. Primeiro falando uma explicação sobre o Maranhão está à frente em nível de mundo em casos de câncer de pênis. Por que que os nossos homens perdem tanto este órgão para o câncer? É falta de higiene? É aquilo que é causado pela fimose? A fimose você tem um excesso de couro, de pele, sobre a cabeça do pênis, e esse excesso de pele não permite que a cabeça saia. Se ele não permite que a cabeça saia, ele não consegue limpar direito. É uma coisa horrível. E isso leva ao câncer também, de pênis. Mas nós vamos ouvir o especialista Sérgio Moura sobre isso. Por favor, doutor. Infelizmente o Maranhão tem a maior incidência do mundo de câncer de pênis. É uma realidade negativa que a gente tem aqui no nosso estado. A gente tem como principais fatores de risco o HPV, a fimose e o baixo nível de desenvolvimento socioeconômico. A maioria dos nossos pacientes que a gente atende são do interior do estado. A gente tem essa dificuldade de acesso à saúde, de acesso a tratamentos básicos, como a correção da fimose. E muitas vezes esses pacientes chegam na idade adulta com essa fimose, que é esse excesso de pele que cobre a adlandia, a cabeça do pênis, e com isso desenvolve um câncer de pênis devido a mais higiene local e todo esse processo inflamatório. Então, a gente tem que conscientizar a população, conscientizar a gestão pública sobre esses cuidados básicos com a saúde, para a gente conseguir diminuir essa incidência, que é um dado muito negativo no nosso estado. Por isso, nesse congresso, câncer de pênis vai ter um foco especial na abordagem do tratamento e da prevenção dessa patologia. Repito, o congresso termina hoje, mas este alerta fica para todos nós. Vamos tomar esses cuidados. Se tem fimose, procura fazer a cirurgia. É uma cirurgia muito simples, para você poder fazer a limpeza diária do seu pênis e não perdê-lo para uma doença tão terrível quanto é o câncer. E outra coisa, se você perde só o pênis, você está no lucro. Câncer mata, você sabe, né? Ele começa ali em determinado órgão, se espalha para outros órgãos, em pouco tempo acaba matando a pessoa. Então, quando você perde apenas o órgão genital, você está no lucro, o que já é um grande prejuízo para o homem, né? Para a família, para, sabe, esposa, todo mundo é atingido por algo do tipo. Então, vamos nos cuidarmos? É importante visitar o urologista, ver as suas condições com certa frequência, pelo menos uma vez ao ano. Muito importante isso. Só finalizar com a fala do doutor urologista Sérgio Moura, sobre justamente o congresso. Quem participa, quem pode, está terminando hoje, tá? Três dias já, mas ainda vale a pena ouvir essa informação. Vamos lá. É um prazer falar aqui sobre o primeiro congresso maranhense de urologia, a primeira jornada de cirurgia robótica e a primeira jornada de câncer de pênis. O Maranhão hoje já é destaque nacional. A gente hoje consegue fazer uma urologia de ponta no Brasil. A gente tem toda a tecnologia aqui em São Luís. A gente tem a cirurgia robótica desde janeiro de 2020. E esse congresso vem para coroar tudo isso, mostrar para o Brasil a grande urologia que a gente faz aqui no Maranhão. E esse evento vai ser muito importante, porque vamos trazer vários convidados nacionais para abordar diversos temas da urologia. A gente tem vários palestrantes. A urologia tem várias sub-áreas. Então a gente tem referências de grande importância nacional. Na parte de urologia e fertilidade, o doutor Sidney Dlina, que é uma grande referência do Brasil. O doutor Marcelo Vieira, da área de fertilidade. Da área de cirurgia robótica, a gente tem o doutor Loves Fraga, de Recife, que foi quem veio para o Maranhão para iniciar a cirurgia robótica junto com a gente. O doutor Nilo, da Bahia. O doutor Tobias, de São Paulo. São 16 palestrantes de fora do nosso estado, que estão chegando em São Luís a partir de hoje, para discutir todos os temas, todas as sub-áreas da urologia e também cirurgia robótica e câncer de pêndulo. Dentro da medicina, ele é voltado para toda a classe médica, não só a urologia, porque a cirurgia robótica hoje engloba várias especialidades. Então, a gente vai ter discussões sobre cirurgia bariátrica, cirurgia torácica, cirurgia pediátrica, todas as áreas de ginecologia. Todas essas áreas vão ser abordadas dentro do programa de cirurgia robótica. E ele é voltado não só para médicos, também acadêmicos, outros profissionais da saúde. Hoje a gente vai ter o curso de fisioterapia, fisioterapia pélvica, voltado para os profissionais da área de fisioterapia. Hoje a gente vai ter cursos de laparoscopia, videocirurgia básica, com simulador de cirurgia robótica para os acadêmicos. Então, a gente convida todos os acadêmicos e toda a classe média, médica em geral, para participar desse grande evento hoje. Nossos agradecimentos ao doutor Sérgio Moura, urologista. Nos cuidemos, tá bom? Ainda que você não participe desse evento, hoje essa é uma mensagem que vale para todos nós homens. Falar em saúde, você precisa lembrar da Sublime. Clínica Geral, hoje, sexta-feira, doutora Laís Vieira. Fonoaudiólogas, doutora Raniele Barbosa e Alayana Lima. Ultrassonografista, doutor Cláudio Calderon, nessa sexta-feira, disponível para você. Tem sábado já? Será se aqui o doutor nos enviou sábado? Não encontrei aqui, mas amanhã a clínica também funciona. E é melhor você já ir se preparando para fazer especialidades tipo endocrinologia. Doutor Roberto Valente está sempre à disposição pelo 98803-1379, marca. Na outra semana ele já vai estar com a gente de novo, curando diabetes. Não curando, né? Não se cura diabetes. Tratando de diabetes, seu aceleridade, obesidade, andropausa, menopausa. A andropausa, gente, é a menopausa no homem. São praticamente os mesmos efeitos, certo? Depois dos 40, você pode ser atacado por isso aqui. Então, fala com o doutor Roberto Valente. Crescimento da criança se dá mais, menor, além do que ele poderia, abaixo do que ele já deveria ter crescido. Bom falar com o doutor Roberto Valente. Tireoide, problemas da tireoide. Vamos falar com o doutor Roberto Valente. Marca agora com a gente. É 98803-1379. Sabe quem está sempre à disposição também? É bom você estar sempre com a sua marcação em dia? É o oftalmologista doutor Carlos Coelho. Ele olha. Refração. O que é refração? É o grau dos óculos. Está menor? Você não consegue mais enxergar como antes? Ele olha a pressão intraocular para ver se você tem glaucoma. Olha o seu glaucoma. Qual é o nível? Catarata. Faz laudo para INSS. Teste do olhinho no seu bebê. Fundo do olho. Também olha no fundo do olho para ver se você tem alguma lesão. Glaucoma está crescendo. Retinopatia hipertensiva e diabética. Tudo à sua disposição na Sublime. Por isso que eu peço para você marcar agora. 98803-1379. Olha quem está com a agendinha aberta também. Doutor Maurício Puck. Neurologista. Neuropediatra. Marca agora a sua consulta para levar a sua criança no Neuropediatra da Sublime. 98803-1379. Programa. A conversa é com a Célio Trindade. Plantão Policial. Agora no seu rádio. Direto para Itapecuru, Mirim. Polícia Civil investiga suposto caso de tentativa de estupro na zona rural de Vargem Grande. Polícia para quem precisa? Polícia para quem precisa de polícia. Detalhes com Cristiano Dias. Olá, Célio Trindade, amigos do programa. A conversa é com a Célio Cristiano Dias, trazendo as informações aqui da região de Vargem Grande. A Polícia Civil está investigando o suposto caso de tentativa de estupro de vulnerável que ocorreu na última terça-feira, dia 8, no povoado Boimanso, localizado na zona rural do município. Segundo informações preliminares apuradas pela nossa reportagem, a vítima é uma criança de apenas 12 anos que, felizmente, conseguiu fugir do ataque covarde praticado por um vizinho enquanto seus pais estavam fazendo carvão. Os policiais realizaram diligência para encontrar o criminoso, porém, não obtiveram êxito até o momento. Portanto, a qualquer momento, voltaremos com essas e outras informações através do programa A Conversa é com a Célio Trindade. De Itapecuru, região, Cristiano Dias. Valeu, Cristiano Dias, direto da região de Itapecuru, Mirim. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. A Notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Estamos trabalhando nessa sexta-feira, linda, em nome de Varejão São Luís, o baratão da cidade. Tudo em confecção, de primeira qualidade, com preços promocionais para você. Várias marcas de camisas é de Tongo, Acas, Esporrela, Tribos. No setor de jeans, shorts, bermudas, calças, os modelos Oi de Legmon, Skinny Flair. Temos lindas camisetas, lindos vertidos. Atenção mulherada, roupa íntima. A gente tem também camisas para você, papai, para você. Titio, para você, vovô. Lindas toalhas, capas para sofá, mosqueteiros, malas de todos os tamanhos. A Célio, eu quero uma mala pequena. A gente tem. Eu quero uma mala média. A gente tem. Uma mala grande. O tamanho do meu marido. Ela é mala demais, meu marido. Eu tenho também uma mala para você aqui no Varejão São Luís. Eu tenho de tudo. Toda a linha fitness. Eu quero chegar maravilhosa, maravilhosa na academia, Sérgio. Eu quero arrebentar. Eu quero deixar a mulherada lá de boca aberta. É, papai, para que ela vem bonita, gata desse jeito? Para quê? Onde é que ela comprou essa roupa? No Varejão São Luís, minha senhora. A senhora também pode vir aqui. Você que é moça, jovem, venha para o Varejão São Luís para chegar arrebentando na academia. Só nós temos um sortimento incrível. Incrível. Varejão São Luís, moda praia, biquíni, maiô, saída, sunga. Tudo é com a gente. Rapaz, eu adoro essa Varejão São Luís. Ô, loja ré boa. Tudo em até cinco vezes no cartão. Sem acréscimo. Loja aclimatizada, conforto total. Venha, 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 venha. Venha para o Varejão São Luís. Aqui é bom. É o baratão. É o baratão. É o baratão. É o baratão da cidade. Programa. A conversa é com a Sérgio Trindade. Copa das Seleções Vozes da Amazônia começa amanhã sábado com jogos no Castelão. O maior evento esportivo de valorização dos povos originários começa neste sábado no Estádio Castelão em São Luís. Que está comigo pela Super Rádio Renasci HD 106.3. Os ingressos para a Copa das Seleções Vozes da Amazônia custam R$ 22,00 e podem ser adquiridos no site da Bilheteria Digital ou ainda no Estádio Castelão nos dias de jogos. Em dias 12, 16 e 19 deste mês, a partir das 9 da manhã, quilombolas indígenas, estudantes da rede pública, crianças de até 6 anos e idosos com mais de 60 anos, têm direito à gratuidade. Atenção! A abertura da Copa das Seleções Vozes da Amazônia também marca a entrega de telões, um novo sistema de som e iluminação e novos bancos e reservas no Estádio Castelão, que conta com estrutura para receber eventos de grande porte, garantindo segurança e conforto para atletas e torcedores. A competição reúne grandes lendas do futebol internacional representando as seleções do Brasil, Uruguai, Argentina e Angola. A abertura contará com a partida às 15 horas e 30 minutos entre as Tapuias Alcantarenses versus Esporte Clube Jussarau, times formados por mulheres indígenas e quilombolas. Em seguida, inicia a disputa entre as seleções com a partida de Argentina versus Angola às 5 da tarde e depois Brasil e Uruguai às 7 da noite. Entre os nomes já confirmados para a competição estão Michael Ramirez, Michael Bastos, Aldair Giovanni, Nilmar, Claudio Caçapa, Nilmar, Anderson Polga, Gabriel Maurinho, André Santos e o treinador Nasciso pela seleção brasileira. Álvaros Recoba, Marcelo Zalaita, Rodrigo Munhoz, Rodrigo Munhoz, Alejandro Lembo, Dário Rodrigues e Fabián Canóbio para a seleção uruguaia. Pablo Daniel Osvaldo, José Basualdo, Cláudio Omar Garcia, Ângel Gaston Caças pela seleção Argentina e ainda, olha, isso aqui é invocado, hein? Fabrícia Acauá, Flávio Amado, Zeca Langa e Mendonça pela seleção angolana. Gente, vai ser demais. É amanhã no Castelão. Programa A Conversa é com a Sérgio Privade. Trabalhando em nome de Caweb Fibra Ótica 981-33-8612, 981-33-8612, 981-33-8612. A Sérgio, tu mordeu, foi lá no mel lá e deu uma bocada, né? Direto com as abelhas, né? Foi, só pode ter voltado doido. Quem é que vai anotar o telefone desse jeito aí, opa? Doutor Carlos está te ouvindo, é doido, é? Deixa eu trabalhar, pelo amor de Deus. Vou falar devagar agora. 9-8-1-33-8612. Timbiras, quem quer a melhor, quem não quer dor de cabeça com a internet, vai para a Caweb. É assim que tem que ser, gente. 9-8-1-6-9-7-8-0-0 é o zap para quem está em Codó me ouvindo nesse momento e a internet já está travando, está engasgando, está entupindo. A bicha ré não presta para nada. Você vai lá no quintal, não aparece o Wi-Fi. Você vai lá no terreiro, não aparece. Você vai dar uma zapeada lá no banheiro. Todo mundo faz isso, né? Dando aquele negócio, sentado no trono e ó, zap, zap, não aparece o Wi-Fi. O que é? É a internet, é, que não presta. Venha para a Caweb. Perca tempo não. Venha agora para a Caweb. Programa, a conversa é com a Célio Trindade. Com a Célio Trindade. A notícia, como fonte para guiar o seu dia a dia. Atenção estudantes, em nome de produtos e limpeza da marca econômica, a limpeza que você precisa. Lojas Tropical Mania de Preços Baixos. Codote, Imbiras, Coroatá, Gonçalves Gias, Dom Pedro e Pio Dozo. Onde você entra, você encontra uma vermelhona com a qualidade que você precisa. Com tudo em móveis e elétrons que você precisa. Televisão, você encontra roupeiro, guarda-roupa, máquina de lavar, tanquinho, bicicleta, cadeira, conjunto de mesa. A loja Tropical é pensada para o seu lar, para melhorar a sua vida, para te entregar algo que transforma a tua vida. Por isso que a Tropical é uma das lojas que mais vendem. Onde ela está? Codote, Imbiras, Coroatá, Gonçalves Gias, Dom Pedro e Pio Dozo. Entrega na tua casa, monta o móvel de graça, te trata bem, dividem até 12 vezes. Cara, a Tropical é demais. É uma loja véia que eu dou valor demais. Olha o que ela está oferecendo aqui. Todos os nossos patrocinadores. Amanhã, atenção estudantes. A Universidade Estadual do Maranhão, por meio do seu Núcleo de Tecnologias para a Educação, em parceria com a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, vai dar continuidade ao projeto Aulão para Todos, cursinho preparatório gratuito destinado a estudantes do terceiro ano do ensino médio e, para quem quiser, comunidade em geral. As aulas buscam revisar conteúdos para o Processo Seletivo de Acesso à Educação Superior, que é o PAES 2025, e para o Enem. O PAES acontecerá no dia 1º de dezembro, o Enem muito antes, dias 3 e 10 de novembro. As aulas acontecem semanalmente aos sábados, das 14 às 17 horas, no auditório da Uemanete, localizado na Avenida Oeste Externa 2220, São Cristóvão, São Luís. E também pelo site oficial da Uemanete, permitindo acesso online para aqueles que preferem o formato virtual. Olha que coisa boa! Ah, é só para São Luís, Acelio, quem está aqui no São Cristóvão, te ouvindo pela 106.3. Não, senhor, nananana, as aulas que começaram 2 da tarde de amanhã, sábado, vai estar ao vivo pelo site do Emanete. Então, você de qualquer lugar do Brasil, e aí eu me refiro a você específico do Maranhão, pode acessar e ter. Mas aula de que, Acelio? Matemática e Filosofia, barra Sociologia, vai ser amanhã, dia 12. No dia 19, uma outra lapada de aula, do Aulão para Todos, Geografia e Matemática. Dia 26, ainda de outubro, Literatura e Geografia. Dia 2 de novembro, Aulão para Todos de Redação e Literatura. Olha como é legal! Acelio, eu estou fora de São Luís. Como é que eu faço? oemanete.uema.br oemanete, o net é N, é T, claro, oemanete.uema.br Só não estuda quem não quiser. De segunda a sexta-feira, o seu encontro com a informação séria é aqui. Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Indo para o nosso segundo intervalo, lembrando a você que hoje no Hospital de Olhos, doutor Luiz Castelo Branco, até às 15h, doutor Paulo Henrique te espera. De 8h às 15h, doutor Paulo Henrique te espera no Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco. Onde é que fica, Acelio? Na nossa avenida, doutor José Anselmo, no bairro São Benedito. Acelio, eu quero fazer capsulotomia, aquela limpeza da lente intraocular que é colocada no olho da gente quando a gente faz cirurgia de catarata. Posso? Pode. 999-33-4347. Marca a tua capsulotomia agora. O IAG Laser só nós temos. Só nós do Hospital de Olhos, Luiz Castelo Branco, temos o IAG Laser para fazer essa limpeza da lente que é colocada na tua visão após a cirurgia de catarata. Ai, aqui é bom, gente. Aqui é bom. 999-33-4347. Marca agora. Volto já. Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Acelio Trindade. Volta já. Entendemos a sua necessidade. Estamos há mais de 20 anos conectando a população de Codó, Timbiras e Km17 à internet. Na Kweb, você faz o seu plano de 50 a 1.000 megas e diz como quer pagar. Planos que vão atender desde a sua residência ao seu negócio. Temos o melhor suporte disponível a você, cliente e amigo, de segunda a sábado, de 7 às 18 horas. Entre em contato conosco agora mesmo pelo número 0800-099-0202 ou pelo nosso WhatsApp 98169-7800. Kweb, quem usa aplaude. Kweb, o melhor provedor da região. Kweb, a sua melhor escolha. Kweb, o melhor aprender. A CIDADE NO BRAKO- Bloquearam a internet, amor! Pelo amor de Deus, minha senhora, coloca minha internet de volta segunda-feira. Eu juro que pago. É porque eu perdi a fatura. Aí depois eu fiquei sem dinheiro. Como é que envia? Você tem internet? Não, passe mais por isso. Mais uma vez a FlashNet sai na frente e agora lança o aplicativo da Flash, que com ele você vai ter acesso à segunda via de fatura, à liberação por confiança, que nada mais é do que a promessa de pagamento. Você vai poder também fazer a abertura de chamado, além de poder também visualizar o seu plano de internet. E aí, falta o quê pra você entrar pra melhor? Só vem! Há 13 anos, a Clínica Máximos iniciava a sua jornada. Promovendo saúde e bem-estar a toda a população codoense. Hoje, somos referência em fisioterapia e pilates na cidade. Sobre a liderança do empresário fisioterapeuta Rony Queiroz, estamos orgulhosos em anunciar nossa ampliação. Mais espaço significa mais serviços e tratamentos inovadores pra você. Com profissionais qualificados e equipamentos de última geração, garantimos a qualidade em cada atendimento. Seu bem-estar é nossa prioridade. Agradecemos a você, nosso paciente e amigo, por nos apoiar ao longo desses 13 anos. Juntos, continuaremos promovendo uma vida saudável e feliz. Seja parte dessa nova fase da Clínica Máximos. Venha conosco nessa jornada de sucesso em busca de mais qualidade de vivo. Clínica Máximos Pré-vestibular Infinite Codó, a sua preparação com excelência para os principais vestibulares do Brasil aulas 100% presenciais turma exclusiva para medicina turmas manhã, tarde e noite temos descontos para alunos da rede estadual e para a sua nota do Enem, o Infinite também prepara você para concursos públicos nossa turma de conhecimentos gerais está com inscrições abertas não espere o edital sair se prepare com antecedência Infinite Pré-vestibular Codó, educação com excelência para grandes conquistas Avenida Maranhão, número 600 contato pelo 999 8444 7241 ou pelo Instagram arroba Infinite Vestibular Você quer sentir como nunca se sentiu antes e ver o mundo de uma forma como nunca viu, então venha para a ótica HP, aqui temos estilo, qualidade e excelência as melhores marcas em um só lugar na ótica HP tem um modelo para cada ocasião, lindos óculos de sol óculos de grau, armação e lentes de contato, temos ainda uma sessão exclusiva de óculos femininos e lindos relógios masculinos e femininos de marcas renomadas, pra nós você é mais que especial temos consulta todas as segundas-feiras a partir das 14 horas na compra do seu óculos, a consulta é grátis, ligue 98203 1840 e agende sua consulta nós temos as melhores marcas nós temos as melhores formas de pagamento, à vista ótimos descontos, aceitamos todos os cartões, ou se preferir temos nosso crediário próprio ótica HP, a melhor para você Praça Ferreira Baima 529 promoção, promoção de internet eu vou querer basta assinar aqui ei, eu quero sair só daqui um ano eu pago a multa quem entrega o que promete não te prende na Regional Telecom não tem contrato fidelidade nem pegadinhas confiamos na nossa internet e garantimos a melhor conexão instalação grátis, roteador Wi-Fi 6 e mensalidade com 30 dias Regional Telecom vai de regional ô ilusão ainda tem esse monte de multa pra pagar Olá, eu sou o Leandro de Sa e quero apresentar pra você o Hospital São Pedro o mais completo e moderno de Codó aqui temos a mais completa equipe médica com mais de 30 especialidades e a tomografia mais moderna da região dos cocais eu sou médico neurocirurgião eu atuo tanto no atendimento de adultos, crianças na parte do atendimento adulto a gente faz atendimento de diversas patologias desde dor de cabeça que é a cefaleia doença de Parkinson ou algum outro tremor são várias patologias ali que a gente pode estar realizando o atendimento na faixa etária adulta na faixa etária pediátrica a gente já faz atendimento dos diversos transtornos do meio de desenvolvimento que aí inclui transtorno do espectro autista tdh, que é hiperatividade atraso na fala e diversos outros transtornos ali que podem ocasionar algum tipo de atraso no desenvolvimento da criança a equipe multidisciplinar ela vai ser essencial para que a gente consiga obter ali um resultado satisfatório e aqui a gente tem toda a estrutura tem tomógrafo exames laboratoriais exames eletrocercalograma exames da parte cardíaca então a gente tem toda a estrutura ali para que a gente consiga entregar o máximo de qualidade no atendimento ao paciente que precisa de algum que sofre de algum transtorno ali do desenvolvimento o Hospital São Pedro tem um compromisso em cuidar bem de você aqui em Codó estamos na rua Marcos Rodrigues 1818 no bairro São Pedro quando foi que você chegou a conclusão de que investimento não funciona quando foi que você deixou de investir nos seus sonhos e nos seus projetos com medo de falhar qual foi o ponto de partida para pensar que o sonho da casa própria ou da viagem tão desejada eram muito distantes ou que você preferiu apostar em outras formas de investimento considerando que consideradas seguras mas com altas taxas de juros e muita burocracia a gente não sabe mas a gente garante que o consórcio Canopus é sim um investimento seguro e rentável com parcelas que cabem perfeitamente no seu orçamento mensal comece já a investir no seu futuro com agilidade flexibilidade e muita segurança afinal ele não demora consórcio Canopus quando a gente planeja a gente realiza olá mulheres como ginecologista eu sei da importância de cuidarmos da nossa saúde e prevenir possíveis doenças e para incentivar ainda mais esse cuidado no mês da mulher estamos oferecendo um como promocional imperdível aproveite essa oportunidade agende a sua consulta e garanta o seu pacote completo vamos juntos para uma vida mais saudável e plena esse atendimento humanizado que o Centro Médico Rádio Imagem tem com a população e sempre oferecendo atendimento humano é importante para o atendimento da população? com certeza eu sempre falo que hoje o Centro Médico Rádio Imagem existe devido a você amigo e cliente porque sem vocês nada estaria acontecendo sempre dedicamos o nosso melhor para nossos amigos nossos clientes e também investindo pesado na parte de tecnologia porque hoje o que a gente preza qualidade como eu sempre falo às vezes você costuma pagar mais barato mas não tem um diagnóstico preciso realmente que você precisa então você que não conhece o Centro Médico Rádio Imagem venha conhecer que é tudo para a sua saúde em um só lugar para finalizar o nosso bate-papo a sua mensagem nos pais já passou mas está valendo porque tem festa aqui hoje justamente quero aqui mais uma vez parabenizar todos os pais da nossa querida cidade parabenizar também meu pai que acho que muitos sabem aí que sofreu um acidente já 60 dias atrás está em fase de recuperação em Teresina dizer que eu lhe amo certo e conte comigo porque juntos somos mais fortes um grande abraço todo mundo quer uma chance de faturar uma graninha extra comprar sua casa própria trocar de carro ou fazer aquela viagem inesquecível só na Brasil Esportes você concorre a prêmios de até 300 mil reais é isso mesmo 300 mil reais pra você mudar de vida brasileirão campeonatos europeus UFC e muito mais te espera acredite no seu palpite e aposte com responsabilidade Brasil Esportes Esporte é tudo voltamos a apresentar a conversa é com a Célio Trindade jornalismo moderno com essencial da informação de volta em nome de hospital de olhos Luiz Castelo Branco hoje até às cinco da tarde não a Célio até às três da tarde doutor Paulo Henrique está nos esperando na avenida doutor José Anselmo no bairro São Benedito hospital de olhos vai hoje o homem está lá até três da tarde tá bom Calweb Fibra Óptica número um desde mil novecentos e noventa e nove quem está em Timbiras pede pelo nove oito um três três oito meia doze quem está em Codó é nove oito um meia nove sete oito zero zero a Equatorial Maranhão pelo cliente hoje e pelo futuro todo dia Tropical Codó Timbiras Coroa tá Gonçalves Dias Dampido Pio doze aqui você encontra tudo em até doze vezes no cartãozinho e o melhor atendimento em todas estas cidades produto de limpeza pra não ter dor de cabeça com a sua patroa é produto econômico se vai dar uma varrida é faxina se vai dar uma limpeza na casa é rodo duplo faxina se vai lá pro banheiro fazer uma limpeza bacana sem arranhar os seus vasos sanitários é escova sanitária faxina eu também tô garantindo o Shibel lá em casa com piaba rabo de fogo e uma farinha seca bem bacana Varejão São Luís tudo em até cinco vezes nos cartões sem acréscimo gente e na São Luís na Varejão São Luís é uma experiência muito boa de compra isso eu te garanto atendimento de primeira os colaboradores as colaboradoras são treinadas qualificadas te dá um atendimento você se sente em casa Varejão São Luís passa hoje sexta-feira vai lá amanhã pra você ver o que é bom atendimento na rua Afonso Pena sublime já já eu trago a sublime com mais detalhes da programação de hoje e também quero fazer uma nova chamada sobre quem tá com a agenda aberta que é importante pra você tá bom? agora eu vou tratar sabe do que? ah do Sírio de Nazaré aqui da capital São Luís vou falar com padre Fábio Collins gente isso começou lá em setembro e agora em outubro dá uma arrochada assim até o dia 20 muitos até o dia 20 muitos acontecimentos religiosos neste Sírio de Nazaré vamos ver o padre Fábio Collins por favor ele fala assim rapidinho mas dá pra você entender bacana é o estilo de falado do 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 padre Fábio por favor rodem e celebrar o Sírio de Nazaré que realmente como você disse envolve muitas pessoas de fato o Sírio começou já desde o mês de setembro com suas várias partes Sírio Ecológico Sírio Solidário Sírio Esportivo e agora todas as atenções se voltam para o novenário que é a parte mais tradicional do Sírio que vai acontecer hoje começa hoje a abertura e vai até o dia 20 muito bem a gente realmente tem uma programação diária que começa cedo então hoje não mas amanhã às 6 horas da manhã a gente faz o texto do alvarado é feito nas ruas quando a gente volta a gente celebra aqui a missa aí depois tem uma outra missa às 17 horas e a missa da noite que é o ponto alto do dia a missa do novenário com os convidados a gente procura envolver toda a realidade presente na nossa sociedade então os vários grupos segmentos representações além de todo o povo que mais não as devolta mesmo e logo depois da missa a gente tem que arremessar atração cultural e a gente vai alternar as celebrações aqui dentro do santuário que ainda está em construção então não pode comportar ainda muita gente depois de pronto ele vai comportar 1.500 pessoas de modo que a programação será rendida daqui dentro com exceção da grande programação que é a missa de encerramento e aí então a gente alterna também com a missa na praça lá está tudo montado já realizamos lá o auxílio das crianças nesse final de semana com milhares de crianças então a gente alterna hoje por exemplo a abertura a gente vai fazer na praça Nossa Senhora de Nazaré porque a gente espera aí pelo menos 2.000 pessoas para fazer a abertura da festa e assim ao longo da semana todo dia terço missa e o ponto alto agora no dia 12 como você disse realmente a gente tem uma programação externa que é a Romaria do Sírio essa Romaria ela refaz o percurso quando a imagem a 32 anos veio de Belém ela foi acolhida lá pelos prades da igreja do Carmo e de lá ela veio a Romaria então todos os anos a gente refaz esse percurso numa caminhada bonita durante a noite com cerca aí de 20 a 30 mil pessoas neste estado do dia 12 começando a meia-noite católicos aproveitemos São Luís tá gente até o dia 20 muita programação aí como explicou o nosso querido Fábio Collins padre Fábio Collins ele fala rapidinho mas dá pra entender é o jeito de padre Fábio Collins nome invocado também Fábio Collins Supapinho tá aí tá Supapinho Supapinho tá tomando moca rapaz supapinho é bom de café demais enquanto o Supapinho termina ali o café com leite dele olha clínica geral hoje na Sublime hein doutora Laís Vieira fonoaudiólogas doutora Raniele Barbosa e a Laiana Lima e hoje tem doutor Cláudio Calderon na ultrassonografia amanhã doutor Cláudio Calderon assume a clínica geral e também faz ultrassonografia no sábado beleza então se você por algum motivo não pode ir hoje a Sublime você marca logo 98803 1379 mas se você tem disponibilidade pra hoje quer conversar com uma médica muito legal assim profissional muito requisitada vai na clínica geral doutora Laís Vieira né na Sublime na rua Cônego Mendonça qual é o assunto do supapinho hein gente interessante aqui ó a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou quatro propostas que visam limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal as medidas estão sendo vistas por alguns como uma ofensiva ao judiciário enquanto outros defendem que elas buscam apenas equilibrar os poderes da república quem traz os detalhes é Elson Supapinho agora os destaques do que acontece no Brasil e no mundo Olá Célio e olá você que nos prestigia com sua audiência aqui no A Conversa com a Célio Trindade a CCJ aprovou nesta quarta-feira uma série de propostas que formam o chamado pacote anti-STF entre os pontos mais polêmicos está o projeto que permite ao Congresso suspender por até dois anos decisões do Supremo consideradas fora dos limites constitucionais para isso será necessário o voto de dois terços dos deputados e senadores outra proposta aprovada proíbe os ministros do Supremo de tomarem decisões monocráticas que suspendam a eficácia de leis ou atos do presidente da república da câmara ou do Senado um dos projetos também amplia os crimes de responsabilidade para ministros do STF e obriga o Senado a responder aos pedidos de impeachment contra eles em até 15 dias hoje não há prazo para essa resposta e por último a CCJ aprovou que a decisão sobre a abertura de processos de impeachment contra magistrados passe a ser da mesa diretora do Senado e não mais apenas do presidente da casa as propostas ganharam força após a suspensão das emendas parlamentares as chamadas emendas PIX um movimento que desencandeou reações entre deputados da base governista vamos ouvir a deputada Bia Kicis do PL que defende as medidas cadê o ataque ao Supremo aqui isso aqui é muito mais jogar como zagueiro zagueiro da democracia impedir impedir os ataques da democracia toda vez que ministro do Supremo atacar a democracia usurpando a competência do congresso que foi eleito pelo povo aí sim nós estaremos aqui para defender a democracia a sede já a base do governo critica as propostas considerando-as uma tentativa de enfraquecer o judiciário e concentrar poderes no legislativo o deputado Helder Salomão do PT falou sobre os riscos desse pacote há quem interessa apequenar o Supremo Tribunal Federal nós estamos aqui com um pacote anti-STF a pauta da Comissão de Constituição e Justiça se transformou numa pauta de afronta à Constituição de afronta à Suprema Corte do país de afronta ao regimento desta casa já a base governista Célio tentou adiar as discussões mas foi derrotada agora as propostas seguem para comissões especiais e depois para o plenário da Câmara onde precisarão ser aprovadas em dois turnos e contar com pelo menos 308 votos favoráveis desejo um bom final de semana Célio para você e para toda nossa audiência de Brasília Elson Supapinho é isso aí valeu Supapinho obrigado mais uma vez meu irmãozão direto de Brasília aqui conosco gente semana maravilhosa obrigado por tudo que Deus abençoe a todos tenhamos um fim de semana com saúde perto da família nos cuidemos cuidado com álcool direção álcool pilotar moto não é legal geralmente não termina bem tá bom beijo muito obrigado aos nossos patrocinadores sublime nosso mini hospital da região dos cocais varejão São Luís o baratão da cidade produtos de limpeza da marca econômica a limpeza que você precisa lojas tropical em Codote Imbiras, Coroatá Gonçalves, Gias Dom Pedro e Pio 12 sempre com essa mania boa de preços baixos Equatorial Maranhão há 20 anos pelo cliente hoje pelo futuro todo dia Calweb Fibra Óptica número 1 desde 1999 em Codói Imbiras e Hospital de Olhos Luiz Castelo Branco que hoje está com o doutor Paulo Henrique até as 3 da tarde tá bom beijo grande saúde e paz para todos nos vemos segunda-feira tchau Atenção emissoras Encerra-se neste momento a rede de transmissão do programa A Conversa com a Sérgio Trinidade Obrigado e até o nosso próximo encontro Música 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 Legenda Adriana Zanotto